Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de mercado de trabalho, porque o assunto agora é a busca pelo primeiro emprego. A falta de experiência não é um problema para algumas empresas. Então, o SBT Paraná preparou um guia para você procurar emprego no lugar certo. O atendimento ao público para a Naomi foi a porta de entrada para o mercado de trabalho. Sem ter atuado antes na área, a jovem agarrou o emprego de recepcionista. A gente tem que estar com vontade de aprender sempre e com isso a gente vai aprendendo. A empresa vai nos fornecendo oportunidade e a gente tem que agarrar com tudo. O setor de comércio e serviços é o que mais oferece oportunidades para pessoas que não têm experiência. Aí, no topo do ranking, os supermercados e as empresas de telefonia, principalmente para desempenhar a função de operador de telemarketing. De janeiro até agora, só na Agência do Trabalhador em Curitiba, foram quase 700 contratações. Hoje, são oferecidas 250 vagas para operador de telemarketing, 30 para operador de caixa, 20 para repositor e mais 10 para fiscal de loja. Como não há experiência, as empresas sempre, após efetuar a contratação, realizam um treinamento prévio para que haja possibilidade da pessoa ter o mínimo de conhecimento necessário e desenvolver a função a qual foi contratada. Gustavo entrou como o menor aprendiz ainda no ensino médio. Hoje, cursando a faculdade de psicologia, já é consultor na mesma empresa. Eu ainda tenho 21 anos e já estou com o cargo de consultor, então, para mim é algo muito positivo. Viu só a lista de empregos que não precisam de experiência? Então, olha, o primeiro emprego é só o começo. Muitos profissionais aproveitam essa oportunidade aí para crescer dentro da empresa. Já os empresários têm a chance de descobrir novos talentos. Esse pessoal está sendo recrutado para a captação de recursos por telefone para uma fundação. A vaga é para trabalhar em casa. Eu estou bem animado e bem curioso, porque eu realmente nunca trabalhei nessa área dessa forma. Muitas companhias preferem justamente quem não tem experiência. O foco dessas empresas é descobrir novos talentos profissionais ou pessoas que possam ser capacitadas, desenvolvidas, que possam adquirir conhecimento dentro daquele conceito daquela empresa. O comportamento e a disponibilidade são pontos bastante observados para essas vagas. Demonstre interesse. Pesquise a empresa onde você está participando desse processo seletivo. Durante o trabalho, mantenha um comportamento adequado. As empresas têm as normas, elas têm as regras, então é muito importante estar atento a isso. Se relacione, seja discreto, tenha uma boa comunicação, participe, seja uma pessoa dinâmica. Obrigada. 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 Obrigada.